A galera vem pra cá Pra curtir, beber, dançar Estravasa, puta, boneco E fazer um nheco, nheco A galera vem pra cá Pra curtir, beber, dançar Estravasa, puta, boneco E fazer um nheco Nheco, 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 nheco É assim que eu te pego Nheco, 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 nheco Nheco, 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 nheco Nheco, 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 nheco É assim que eu te pego Nheco, 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 nheco Nheco, 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 nheco Nheco, 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 nheco É assim que eu te pego A galera vem pra cá Pra curtir, beber, dançar Estavas a botar boneco E fazer um nheco, nheco A galera vem pra cá Pra curtir, beber, dançar Estavas a botar boneco E fazer um nheco, 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 nheco Nheco, 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 nheco É assim que eu te pego É assim que eu te pego É assim que eu te pego Vai, alegona Monsalinho faz o refrão da música agora, vai E a galera, vai Nheco, 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 nheco Vai, quebra as gravações! Pode dançar, pode dançar! Quebra a licuana! A galera chega pra cá, vem pra cá, negão! A galera vem pra cá, pra curtir, beber, dançar! Estravas a botar boneco e fazer o inheco, inheco! A galera vem pra cá, pra curtir, beber, dançar! Estravas a botar boneco e fazer o inheco! É assim que eu te pego! Llego, 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 llego... É assim que eu te pego, llego, llego! Puxa o cabelo! Llego, 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 llego... É assim que eu te pego! A galera vem pra cá Pra curtir, beber, dançar Estabas a botar boneco E fazer um nheco, nheco A galera vem pra cá Pra curtir, beber, dançar Estabas a botar boneco E fazer um nheco, 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 nheco Nheco, 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 nheco É assim que eu te pego Nheco, 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 nheco É assim que eu te pego É assim que eu te pego É assim que eu te pego, nega É assim que eu te pego